O Inter vai se retrancar na arena? Como o Inter vai jogar na arena? Eu vou te contar, os jogadores do Inter também, agora no Vozes do Gigante. Gente, vocês sabem, até o Leandro Bess, aqui no Vozes do Gigante, trouxe que o retrospecto do Inter na arena é muito ruim. O Inter ganhou apenas um jogo nesses todos os clássicos da arena, que existe desde 2014, 2013, 2013, foi o lançamento da arena. E há um motivo para isso, e não só eu, mas como os jogadores e o próprio Eduardo Cudê sabem disso. Tanto é que os melhores resultados do Inter jogando na arena foi quando o Inter tentou jogar. Teve a vitória com o Abel Braga em 2014, um empate com o Diego Aguirre em 2015, e um empate com o Zago em 2017. Todos esses jogos têm em comum que o Inter não se retrancou, como fez com o Odair em 2018, com o Zé Ricardo em 2019 também, e que não vai uma crítica aos técnicos que já passaram por aqui. Até porque desejo sucesso na carreira dele, na caminhada que eles tiverem daqui para frente. Mas o fato é, o Inter tem um granal simbólico para mim de 2018, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o Inter vai à arena e coloca o Zeca de volante. O Inter acaba não saindo muito, tem pouquíssimas chances de gol, e o Odair estava perigo naquele jogo. Se perdesse aquele granal, seria demitido. Acabou ficando e o Inter, de lá para cá, deslanchou. Então há, ou havia no Beira Rio, um sentimento de que o granal bagunçaria ainda mais a casa do Internacional nos últimos anos. E agora é diferente. É um começo de trabalho, ok, só que há uma mentalidade diferente. E quem pode dizer isso são os jogadores. A entrevista coletiva do Edenilson, por exemplo, ele citou, e eu perguntei para ele, e ele respondeu, né? Perguntei, pô Edenilson, tu tá aqui desde 2017, né? Viveu todos esses clássicos na arena, sabe que o retrospecto é negativo, por que tu acha que será diferente neste granal com o Eduardo Cudê? E ele respondeu. Então vejam só, o Cudê disse que pode trocar jogadores, que não renderem o mesmo que rendem dentro do Beira Rio, onde o Inter é muito forte, né? Põe 2018 com o próprio Odair, o Inter chegou a perder só três jogos no ano todo dentro do Beira Rio. Então o Inter tem sido realmente bastante forte no Gigante, e se manter a mesma postura, estará próximo de um resultado positivo na arena. Mas não é só isso. O Musto também falou sobre isso, e disse que o processo iniciou de uma forma, né? que o Inter está propondo o jogo, quer ser o protagonista no jogo, e não vai mudar no clássico Grenal. Pode ver aí. Se de algo se caracterizou, por menos desde que começou este processo, é de salir a buscar os partidos em todos os campos, e isso não se vai modificar. Depois, a história e as rachas e essas coisas, sempre tem um princípio, um fim. As rachas estão para romperlas quando são adversas. Quando tens rachas a favor, por isso vai entrar no campo e já vai ganhar. Então estamos um pouco ao margem disso, diretamente. Sim, te posso assegurar que nós vamos ir lá a plantarmos como nos plantamos em todos os campos, a sair a buscarlos desde o primeiro minuto, é a nossa forma, é a nossa essência, é o que se vem trabalhando desde que começamos esta etapa. E não creio que vayamos a mudar por o fato de tudo isso que me chamaste. Então não é só pelas falas do Edenilson, do Musto, do Kudê, ou pelo que a gente ouve no bastidor. O Inter realmente vai ter uma postura que essa camisa merece dentro da arena nesta quinta-feira, nove da noite, pela Copa Libertadores da América. Concorda? Gostou? Acho que vai ser isso mesmo? Ou quer esperar na prática? Comenta embaixo, todo o teu comentário é importante. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa a notificação para ficar sabendo quando entra o conteúdo novo por aqui. Beleza? Aquele abraço para vocês. Tem mais vídeo novo aqui no Voz do Gigante ainda hoje.